Será, sabendo que você foi feito pra mim Você, eu não consigo parar de pensar Se eu toco sua boca, seu olhar E o sorriso que um dia me conquistou Você, eu só te peço pra não demorar Nem sinto medo de me entregar Se tudo em mim só perde você Eu vou te esperar Pra sempre te amar E nunca mais dizer adeus Eu vou me esquecer do mundo E você vai só comigo sempre ficar Você, essa loucura de te abraçar Naquele beijo estampado no olhar Naquele beijo que um dia quase roubou Você, eu só te peço pra não demorar E sinto medo de me entregar Se tudo em mim só perde você Eu vou te esperar Pra sempre te amar E nunca mais dizer adeus Eu vou, vou Me esquecer do mundo E você vai Só comigo sempre ficar Só quero te amar Até me perder em você Só quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Deixar o dia amanhecer Eu vou, vou Te esperar Pra sempre te amar E nunca mais dizer adeus Eu vou, vou Eu vou, vou Me esquecer do mundo E você vai Só comigo sempre ficar Só quero te amar Deixar o dia amanhecer Eu vou, vou Um dia sem você Um dia sem você Um dia sem você Um dia sem você